É rapaziada, tacadão de Vitória da Conquista, viu? Olha lá. Tacadão de Vitória da Conquista pegou fogo. Azedou o pé do frango, hein? Olha. Virgem Nossa Senhora. Caparam com tudo, hein? Olha aí. Olha aí o Brasil. Nossa, velho. É o foguinho aí que fica louco. O negócio é o tacadão aí, tá ok? Destrói, velho. Olha o fogo ali, olha. Eita porra, velho. Olha. Caralho, que bem. Olha, mano. Já era o atacadão de Conquista. Você demora, eu vim parejando o seu corpo inteiro.